Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aqui com mais a chegada de um detector. Esse aqui, nós vamos abrir para mostrar para vocês que detector é esse e de onde ele está vindo, né pessoal? Agora, de onde ele está vindo, nós podemos até mostrar, né? Vamos ver se temos aqui de onde vem esse aparelho. Esse aparelho vem do nosso amigo Odirley. Silva Neves. Silva Neves. Vamos ver de onde que é. Mato Grosso. São... Não dá muito bem entender essa letra aqui, pessoal. São Aquino deve ser. Dom Aquino. Acho que é isso. Dom Aquino. É para ser Dom Aquino, Mato Grosso. Né? Está aqui o CEP 78 830 000. Esse é isso, né? Vamos ver. Deve ali ter os papéis que confirma tudo. Que veio para Paranaguá, né? Vamos abrir aqui. Vamos ver qual é esse detector. Vamos abrir a caixa. Com cuidado aqui para não rasgar. Vamos lá. Que essa caixa provavelmente vai voltar ainda para ele. Geralmente a gente manda com a mesma embalagem. Só quero... cuidar aqui para não rasgar esse papelzinho que está aqui embaixo, pessoal. Vamos ter um cuidadozinho aqui no abrir. Tá. Vamos dar um jeito de tirar aqui sem rasgar esse papel. Vamos cortar ele um pouquinho aqui, ó. Certo. Vamos ver que detector é esse e vamos ver como é que ele vai estar. Porque a gente aqui, quando chega alguma coisa, pessoal, a gente sempre filma tudo. Porque a filmagem é uma coisa muito interessante. Ela serve para comprovar que o aparelho chegou, como ele chegou, qual as peças que estão acompanhando. Olha aí. Plástico, plástico. Esse plástico vem para proteger, né? Está aqui dentro o aparelho. Aqui não tem mais nada dentro, só um plástico. Agora vamos ver aqui. A galera me manda o aparelho do Brasil inteiro aí para a gente consertar, né? Nós encontramos aqui o aparelho. Ele mandou tudo completinho. Carregador. Transmissor. Vamos ver se esse transmissor está ligando, pessoal. Está ligando. Ah, está ligando sim, mas não está obedecendo para cá. Vamos ver. Aqui está. Parece que já abriram esse aparelho, já foi aberto. Aparelho que já foi aberto eu não gosto muito de mexer, porque a galera às vezes bagunça tudo e manda para a gente. De qualquer maneira aí, daí quer que a gente resolva, né? O aparelho já foi mexido. Quando a caia ser mexida, eles violam esse laque aqui, ó. E tiram esses parafusinhos. Então esse aparelho já foi mexido bastante. Não há dúvida que já foi tudo aberto. Então a galera já tentou arrumar, mas quando não consegue, manda para a gente. Aqui tem outro laque que já foi aberto também. Está acendendo aqui. Agora está acendendo. Vamos ver aqui se vai trocar, né? Olha aí, pessoal. Alguma coisa está queimada. Quando a caia se queima alguma coisa, olha aqui o que acontece. Quando você aperta aqui, ele tem que acender essas luzinhas. Por exemplo, eu aperto gold. Gold. Deveria acender em cima aqui, ó. O gold ali em cima não acendeu. Agora aperta diamante. Você pode ver, não acendeu diamante. Então quer dizer que alguma coisa está queimada. Pode ser esse transmissor. E pode ser o receptor aqui do aparelho que está com problema. Por isso não está funcionando. Então tem alguma coisa queimada aí, galera. Nós não sabemos ainda o que. Mas na sequência, nos próximos dias, vamos dar uma examinada nesse aparelho. Para passar um orçamento para o nosso amigo. Para dizer para ele o que está acontecendo aqui. Porque a princípio a gente nem sabe o que está acontecendo. Porque o aparelho não está obedecendo os comandos. Nós vamos colocar esse aparelho para dar uma carga. E assim que estiver carregado. Vamos fazer alguns testes a mais. Beleza, pessoal. Então vamos colocar aqui. Vamos desligar tudo, né. Está ligado. Vamos colocar aqui no carregador. Vamos dar uma carguinha nesse aparelho. Para ver se vai dar algum sinal. Bom, né. Porque o nosso amigo o Dirley com certeza espera com ansiedade. Para ver o aparelho dele funcionando 100%. Que é uma coisa muito boa quando funciona, né. E nós sabemos que o AKS é um aparelho bom. Eu só queria perguntar para o Dirley se ele me respondesse. Esse aparelho já é bem antigo. Queria perguntar para ele se esse aparelho já achou alguma coisa. Né. Se esse aparelho já encontrou alguma coisa. Aqui dentro nós temos. Temos ouro aqui dentro. Né. E eu queria ver se esse aparelho localiza ouro. Mas primeiro temos que arrumar esse transmissor que não está funcionando. Só acende o power aqui ó. Mas não funciona nada. Então eu queria só ver. Perguntar para o nosso amigo se ele já localizou alguma coisa com esse aparelho. Esse aparelho aqui é bem antigo. Se esse aqui não achou nada ainda pessoal. Um novo que não vai achar. Uma pena pessoal que esses aparelhos. Muitos deles funcionam. Mas muitos deles são falsificados. Então. É complicado você. Saber quando você vai achar alguma coisa com um aparelho chinês. Que a maioria desses detectores que são falsificados. Poucos deles são verdadeiros. O povo chinês é um povo muito inteligente. Muito esperto. E na realidade. A China é um país que fabrica de tudo um pouco pessoal. Lá não tem essa regra de. Não tem esse negócio que nem aqui no Brasil tem. É. Algumas entidades como. Como Procon. Direito do Consumidor. Anvisa. Em metro. Essas coisas. Não tem. Lá não tem isso. Se tem. Não exige muita coisa né. Porque aqui no Brasil. Você não pode vender coisas falsificadas. E a China. É campeão em vender falsificações né. 99% que você compra da China é falsificado. Copia de todos os países. As coisas. Falsas. As coisas. Dos outros países. Eles copiam. Na verdade boa. Mas fazem. De qualquer maneira. E eles não importa. Se você reclama ou não. Eles querem saber de vender. Vender e vender. Se presta. O produto. O produto deles não interessa. O que interessa para eles é vender mais né. Então. É um perigo hoje. Quando você compra alguma coisa da China. Porque você sabe que. As coisas que vende lá. 99% não presta. É falso né. Como que um chinês. Poderia ir a um campo de prova. Com um aparelho desse aqui. E provar para você. Que isso aqui funciona. Eu garanto para vocês. Que nenhum chinês. Aceitaria ir para. Para o campo de prova. Com vocês brasileiro. Ou com alguém. Do mundo todo aí. Tenho certeza. Que nenhum chinês. Aceita ir para o campo de prova. E levar um aparelho desse aqui. Que ele sabe que não funciona. Eles não vão aceitar o desafio. Né. Não vai aceitar. Um detector desse aqui. Quando ele está bom. Tá. Quando ele está funcionando. Esse transmissorzinho aqui. Acende tudo para lá. Tá. Tem que acender todas as luzes aí. Conforme troca aqui. Tem que acender lá. Mas esse aqui não acende nada. Vamos. Fazer uns testes aqui pessoal. Depois aí. Nós vamos estar mostrando para vocês aí. Na sequência. Nos próximos vídeos. A gente vai estar mostrando. Até onde vai o funcionamento disso aqui. É um detectorzinho. Que se funcionasse. Seria uma maravilha né. Para você localizar o ouro. A grande distância. Esse detector aqui. Mas esse detector aqui. Infelizmente. Não. Não é aquela coisa. Ele é. Apenas é esse bico aqui. É um pin pointer. Esse aqui. Você aproxima de um metal. Ó. Aproximou do metal. Ele vai dar um bipzinho. Mas ele não é uma coisa. Fiel. Entendeu galera. É uma coisa que é. Somente. Para eles ganharem dinheiro. E vocês também podem entender. Que um detector. Do preço que eles vendem. Isso aqui. Não pode prestar mesmo. Olha o tamanho do aparelho. Para vender por 500. 600 reais. 700 reais. Mil reais né. Então se um aparelho. Esse aqui funcionasse. Vai comprar. Procura comprar um radar aí. Para você ver. Quanto vai valer. Vai comprar um aparelho. Que funciona. Para você ver. Se não é seus. 10. 11. 12 mil. Se funciona. Para achar ouro. Não vai ser barato. Porque ouro. Não é barato. É um dos metais. Mais caros do mundo. Então se você localizar. 100 gramas de ouro. Com o aparelho. Quanto dá 100 gramas de ouro. 10 mil reais. Dá mais. Dá 200 e poucos mil reais. Deixa eu ver. Se está certo. Minha conta. Não. 100 gramas de ouro. Vai dar. Aproximadamente. 2 mil. E pouco né. É isso. Porque um quilo de ouro. Vai dar uns. 220 mil reais. Mais ou menos. Então vai dar uns. 2 mil e duzentos. Com 10 gramas. 10 gramas de ouro. 100 gramas. Vai dar. Em torno de uns. 20 mil reais. Então pessoal. Aí que está. Dos dois. Os 20 mil. 22 mil reais. O grama. É. Cada 100 gramas de ouro. Então se um aparelho desse aqui. Prestasse mesmo. Ele não ia ser barato não. funcionam. Mas tem alguns. Que funcionam. Porque eu vendi um detector. E o pessoal. Achou um veio de ouro. Com ele. Vendi outro. E o pessoal. Achou. Um medalhão. Coisa muito antiga. Com um detector. Funcionou. Mas eu vejo. Muito detector aí. Que é só o preço. A grande maioria. Não funciona. Então é. Complicado né pessoal. Complicado. Mas esse aqui. Segundo que eu sei. Ele é bom. Então vamos ver. Se ele está com algum problema. E no próximo vídeo. Vamos estar mostrando. Ok. Então. O detector. Nosso amigo. Chegou. Intacto. Com todas as peças. Estão aqui. Carregador. Transmissor. E o aparelho. Tá. Eu gravo isso. Para. Para que eu fique sabendo. E que outros. Também fique sabendo. Que daí. Se o aparelho funcionar. Eu vou. Passar o orçamento. Para o amigo. Ok pessoal. Não passa o orçamento. Antes. Porque não vai ser. Não é o certo. Primeiro. Vou ver o que que tem. Aqui. Vê se funciona ou não. Vê se tem conserto. Para depois. Eu passar o orçamento. Não adianta passar o orçamento. Em um aparelho. Que não tem conserto. Tá ok. Então. Primeiro vamos ver. A hora que eu achar. O defeito. E saber que vai ter conserto. Eu vou passar o orçamento. Tá ok. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Pessoal. Vamos lá. Tchau.